Eu tenho que dar um jeito de esticar isso daqui. Isso não vai ficar assim. Claro, como que eu não fiz isso antes? Que mal é de fazer? O Cabritinha, cadê você? Vem cá. Ah, até que enfim. Por que demorou tanto? O homem que queria vender as terras se atrasou. E você, tudo bem por aqui? Tirando sua ausência, tudo na mais perfeita ordem. O que é isso aí na sua cara? O que tem? Isso. Cadê minha mulher monstro, amorita? Você devorou ela? Eu não sou monstro coisa nenhuma. Foi aqui o meu mais novo ritual de beleza. Ah, tá horrível. Ainda bem que eu sou doido por você. Eu não me importo, eu não me importo. Eu já falei que a minha saudade supera qualquer uma dessas suas maluquices. Vamos resolver logo o nosso assunto, minha moncinha. Eu não sou monstro. O que é que você não está conseguindo falar? Tá, 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 tá. Esse grude na sua cara tem que fazer efeito. Mas você está ótimo assim. Caladinha. Vem cá, vem. Vem, monstrinha. Vem cá, vem, cabritinha. Você não respeita nada mesmo, né? O natural é melhor mesmo. Vem cá. Que é esse cama? Ah, é impossível. Eu tenho um assunto sério pra falar, mano. Tá, fala aqui então. Vem cá, aqui na nossa cama. Vem cá, cabritinha. Pode ficar paradinho aí e me escuta. Tudo bem? Tudo bem? Seja rápida então. Eu não vou mais fazer trabalho braçal nenhum. Eu cansei dessa rotina insuportável. Exige uma serva só pra mim. Que? Uhum. Posso saber o que veio fazer aqui? Fazer as pazes. Eu não queria ter brigado com você. Fiquei chateada. Também fiquei, Mikau. Mas a gente agora tem que ficar unidas. Eu, você, Mila. Por amor, mamãe. Ela ficou devastada quando o papai morreu. Eu soube tão há pouco tempo. Consegui nem chorar direito no cativeiro. Chorar, sabe? Porque eu realmente tava com vontade de chorar. Foi muito difícil não estar perto de vocês nesse momento. Uma coisa você tem razão, Mariska. Nós três sempre fomos muito unidas mesmo. Sempre. Seguimos caminhos diferentes, mas agora estamos unidas novamente. E não tem felicidade maior. Tem mesmo. Lembra do tempo que a gente sonhava em ser as rainhas de Nipô? Claro que eu lembro. E o leite de cabra? Já me calma. Roubamos tanto leite que deu pra encher a matina inteira. Era leite de cabra que não acabava mais. E só pra ficar bonita. Como uma rainha. E agora você até parece com uma. Cheia de joias. É verdade, Mariska. Mariska ficou muito rico. Tenho tudo o que eu sempre quis. Honestamente, Mikau. Depois dos horrores que eu vi na guerra. Crianças sem pais. Esposas sem maridos. Tudo isso. Vaidade, riqueza. Parece tão pequeno. É. Pequeno? Olha esse colar que o mar me deu. Olha o tamanho disso. É magnífico. Sonho. Espolho de guerra. Mikau. Essa joia só me lembra daquele horror. Isso já foi. A guerra acabou. Eu não consigo. Pensa, minha irmã. Pensa. Quem será que foi degolada pra você estar usando esse colar? Mariska. Você quer me fazer sentir culpada por conta disso? Você não vai conseguir, tá? O mundo é assim. Uns perdem. Outros ganham. E eu ganhei. Eu. Agora eu sou rica.